Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Então, tem que usar. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Aí a gente se esbarra aqui. Ele é um moleque maneiro. Cara, eu tô ficando mosa e a cama, né? Não deveria não, mas... Já tô me preparando pra quando ela... Ih, tá bugadão meu bagulho aqui. Ó o louco. Caraca, maluco! Que loideira, cara. O que esse cara tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, meu jovem? Porra, o cara merendado, recheado, filho. O cara tá recheado. Merenda aqui tá firme. Aí, ó. O cara tinha tudo, porra. Cadê esse maluco, broda? Cadê esse maluco, broda? Cadê esse maluco, mano? Cadê esse maluco? Cadê? Cadê? O cara subiu tão rápido assim, cara O maluco subiu muito rápido Jamais imaginei que ele estaria ali em cima Subiu rapidão Oh, será que eu subirei? Vou tomar uma pedrada Olha só Vamos lá. Ele aqui, ó. Com essa trocação aqui eu sempre me fodo, mas tudo bem. Da fresta. Vamos lá. 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 velho maluco o cara baixou na hora brother mas tá cagado vou pegar ae ae Caraca, mano. Que louco! Um total inconsequente. Eu ia morrer da mesma forma que ele, cara. Eu ia morrer da mesma forma que ele. Esse barulhinho aqui dele que entregou esse cara aqui, ó. Muito birico. Entregou a posição dele ali. Sabia que ele estava embaixo. Eu ia morrer. Eu ia morrer da mesma forma. 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 Esses malucos vão estar atrasados, ó. O cara da J9 morreu para o cara da M4. Tem M4 nas minhas costas. O cara da minha frente. Eu ia morrer da mesma forma. Eu ia morrer da mesma forma. Eu ia morrer da mesma forma. Tem que escorar esse moleque aqui da M4. Eu ia morrer da mesma forma. Ele ganhou a posição. Demorei para fazer essa leitura. Agora o cara está na posição melhor do que a minha. Deixar esse cara para cá. Descer por aqui. Tive a chance de pegar ele ali Não peguei, agora chorei Vou jogar de costa pra safe Vou só limpar essa pedra Dá pra gente ganhar essa, hein, galera Caiu um drop aqui, né Ah, não acredito Acreditou? Caralho, não acredito que eu entreguei, cara Caralho, entreguei essa play, cara O cara tava no chão Por que que eu fui tirar de beril nele, brother? Ai, mané O Bigito não pode errar, cara Bananada minha, cara Eu fui moleque agora Fui moleque